O grupo, esse grupo aqui, cada um, o representante não tem pensado em que é coisa que derrubar. Se o Parlamento de Aruba não está a chamar a reunião, o presidente, o merve vai atrás, está a dizer que não está a chamar a reunião, está a ser uso. Dizem 30 dias, esse grupo não está para que a mão cruzasse. A nossa, a nossa, a nossa, a nossa, a nossa ação, a nossa raça, e não tem lucha sem sacrifício, e nós também luchamos para sobrar uma porta-cina com a raça, mas não com o ministro. A gente vai com vacância, então, o assunto está dando forte, causando pervenção na tur, cidadão de Aruba. A gente vai com a raça, agora o meu país, a Aruba, contanto, Batico Cruz e Luchapé, a nossa heredera de Batico Cruz, a nossa raça, a nossa autonomia de 86, então, nós estamos lá com, a nossa autonomia está perdida, então, com o nosso problema ministro, está, cômplice de todas as costas aqui. Agora, nós estamos aqui com os nossos tratamentos para fazer sin fazer Hvana lá. Não estamos lá para ir embora na porta do governador aqui, o peda e copia, de demanda-se para o seu representante. A nossa atribuaire, plena confiança com o governador, sua excelência governador lá embroken nós. Vamos lá.